Na tua estrada fiz o meu caminho Por espinhos passei, mas superei E no teu olhar, amor sincero Como eu sempre sonhei, e acreditei Mas não pensei em pegar assim O amor chegou, eu sou imaginou Agora eu tento pra você saber Pra você saber Depois de tanto tempo o coração ainda bate mal Procurava o abrir, encontrei o meu lar Estar contigo, ter o teu carinho E poder dizer Continuo apaixonada por você Continuo apaixonada por você Na tua estrada fiz o meu caminho Por espinhos passei, mas superei E no teu olhar, amor sincero Como eu sempre sonhei, e acreditei Mas não pensei em me entregar assim Quando o amor chegou Quando o amor chegou Nem soube mais de mim Agora eu canto pra você saber Pra você saber Depois de tanto tempo o coração ainda bate mal Depois de tanto tempo o coração ainda bate mal Procurava o abrir Procurava o abrir, encontrei o meu lar Estar contigo, ter o teu carinho Estar contigo, ter o teu carinho E poder dizer Que estou apaixonada por você Eu tô apaixonada por você Para fazer